Pisa menos, pisa menos, pisa, pisa, pisa menos, pisa menos, pisa menos, pisa menos, mano, para, pisa menos. Pisa menos, pisa menos, pisa, pisa, pisa menos. Hello, hello! Estamos aqui para mais um vídeo do Nada Faz Sentido. E a maluquice de hoje é o seguinte. Vocês se lembram daquele antigo chat da UOL, chamado Bate-Papo da UOL? Ele explodiu lá nos anos 2000 e bolinha. Na época que a gente tinha aquela internet discada, que a gente tinha que receber discador, que a gente tinha que receber em casa, tinha que tirar aquela coisa toda, tirar o telefone, colocar na tomada. Tirar o telefone, colocar no computador, né? Então, nessa época, junto com o antigo e final do MSN, tinha esse chat da UOL. Com certeza você entrou lá. E eu quero saber hoje se ele ainda está funcionando. E se ele estiver funcionando, que eu tive informações aqui na minha mente que ele está funcionando. E se ele estiver funcionando, a gente vai entrar para fazer a dolargem. A gente vai criar o perfil aqui de uma mulher e vamos trolar. Sendo que é muito fácil entrar. Eu vou fazer três missões dentro desse bate-papo. Missão 1, conseguir o WhatsApp de alguém. Missão 2, trolar alguém evangelizando. E a missão 3, que é a mais difícil. Conseguir levar alguém para o chat privado e trolar. Imaginei eles estarem pensando em que eu vou falar com uma mulher e quando chegar, abrir a câmera. Tudo isso vai acontecer logo depois da nossa querida vinheta. Bom, voltando agora, né? Eu quero pedir para vocês deixar o like, me seguir no meu Instagram, que é o que vai estar aqui embaixo. Comentar bastante, tá? E compartilhar, para que a gente aumente a visualização. Quase não saiu, né? Para que a gente aumente as visualizações do nosso canal, tá? Quero também que vocês comentem ideias. Então, eu estou aqui no YouTube, nos comentários do vídeo ou no meu Instagram, sobre o que a gente pode fazer nesse canal. Mais trolagens, mais quadros, tá? E agradecer a todas as mensagens que vocês mandaram para o Confissões da Minha Noite. Bom, começando... Vamos começar aqui a entrar no site. Eu vi aqui que agora você pode ser até um membro VIP. Porque na primeira página tem aqui, seja um membro VIP, ganhe benefícios e funcionalidades exclusivas. Não é público, tá? Mas ser membro VIP do bate-papo ou outras, quer estar mais vivo do que nunca, né? Vamos ver aqui as categorias. Temos amizade, idade, namoro, papo sério, sexo, cidades, criados por assinantes, todas as salas. Adivinha qual que eu vou entrar? Sexo! Aí, olha no sexo, tem. Sexo virtual, sexo LGBT, boa qualidade, imagens eróticas. Nossa, imagens eróticas não dá aqui, né, para o YouTube? Seria outro canal. Vamos no sexo virtual. Olha isso, meu Deus! Carecas, casais, deficientes, fantasias, fetiche, louco por pés, pegação... Ai, é pegação. Pegação, pegação, pegação. Tem ninguém na sala de pegação, gente? Ninguém vai fazer pegação? Putz! Vamos ver aqui, né? Segue no virtual. Olha, segue no virtual, todo mundo quer lá. Tem que achar uma aqui que dê para entrar, né? Porque eu não vou pagar assinatura para fazer esse vídeo, né, gente? Com nove também é dificuldade, tio. Doze. Doze pessoas, fala quarenta e cinco. Let it go. Tem aqui Nick que eu vou colocar. Vamos criar nosso personagem. Tem gente mandando nude, meu Deus. A mulher justiçou. Estou peladinha agora. Poliana. Poliana. Silvio Santos, olha aqui. Poliana está no chat da UOL, ó. Em maio estreia, As Aventuras de Poliana. Quebra o contrato. Vamos lá. Sandrinha Cacetete. Cacetete. Sandrinha Cacetete. Não vou usar a foto de vermelho, né, meu amor? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar. Lembrando dos três desafios. Conseguir um WhatsApp, trolar evangelizando e conseguir trolar no chat. Na câmera. Vamos lá. A Poliana estava balizando aqui, ó. Uma bela, linda, encantadora e meiga nessa fada. Poliana, não sabia que você era assim, não. Olha, vamos chamando mensagem. A Denise. E vamos de colapéu. Fala lá. A Denise, ele não é nada. Eu vou balizar para todo mundo ver. Cara, não quero falar resumado, não. Quer ver? Onde eu vou... Onde eu vou... Eu vou destribuir. Pois eu não vou dar. Eu vou destribuir. Onde eu vou... Só tem mulher falando. Onde eu vou destribuir. Onde eu vou destribuir. Onde eu vou destribuir. Onde eu vou destribuir. Pois eu não vou dar. Eu vou destribuir. Onde eu vou destribuir. Onde eu vou destribuir. Não vou nem falar. Olha o outro. Cavalo, que é um tipo de bicho. Nossa, esse cara é bom. O bicho no chat, olha. O chat. Ainda não é essa, tá? Vamos tentar. Vamos tentar. Cavalo, que é um tipo de bicho. Não vou nem tentar porque é um tipo de bicho. Boa noite. Ai, não fala que é melhor a mente. Ninguém tem que ter toado. Não fala não. Não fala não. Não fala não. O que é que é que é um tipo de bicho? Não fala não. Não fala não. Tem que lembrar o que é só. A gente tem que ter ação dele. Minha casa é pé. Não sei o que é. O que é que é igual a senhora. Será que não? Meu Deus, a Denise, olha aqui, eu tô querendo que você quer, porque quer falar velho, viu? Mole, a briga já é nem na outra sala, né? Aqui não. Mandou! Pissão cumprida! Vamos lá, tá? Então, aqui a gente tem vários, tá? Que são inormais, eu vou pedir pra agora, tá? Então, tem que ser a gente tem que ser, ó, mulher que eu tô querendo, 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 eu tô querendo. Então, aqui, Sandrinha Casalete agora vai buscar o evangelho. Então, viu, o único que tiver mais barra, essa mulher quente aqui. Mulher quente. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu vou evangelizar ela agora. Essa mulher quente. Mulher, o calor desse tá pegando fogo. Não querer parar, né? Tô suando aqui já. Pode nem ligar o ventilador. Mulher quente, resolve aí. Vamos tentar aqui atacar outra pessoa. Pra tentar a segunda fase, que é o evangelho. Olha, Guido 19, tenho o bundão e sou bem talentoso. Meu Deus, e a Yari nervosa. Mana, para, pisa, merda. É o puto, ó. Pisa no salto 16. Ah, puto, ó. Simãe, que viado. Tu tá achando que é que tu tá onde? Dempa, não sabe nem digitar direito. Quero ver nessa... Hum, salto 16. Vamos lá, vamos tentar. O cavalo saiu 22, saiu da... Hum, salto sentindo um jeito de flop. Vou evangelizar a Poliana. Boa noite. Eu vou contar tudo pro Silvio. Silvio Santos. Poliana, Poliana. Poliana, Poliana. Ah, falta flop. Não vou conseguir fazer o segundo. Deixa eu sair. Um pra outra. Desculpa. Denise, a Denise. Site adulto. Eu tô querendo ver depois, você que é robô. Vamos de novo, vamos procurar aqui. Eu nem sei mais como é que mexe nisso, meu pai. Vamos tentar entrar de novo. Vamos ver qual sala a gente tem. Eu sei que é muito cheio, mas acho que eu não vou conseguir entrar. E vamos ver o Sandrinha Cacetete entrando na sala 15. Cheguei. Tô preparada. Cheguei. Tô preparada pra atacar. Quando o grave bater, eu vou quicar. Ó o outro. Tudo, ó. Eu vou evangelizar esse garotão aqui. Garotão. Cadê ele? Agora ele só vai evangelizar. Boa noite. Fala reservadamente bem. Boa noite. Tudo bem? Super gatinha. Tudo sem vocês. Estou bem. Evangelizar. Vou jogar aqui. Um salmo da Bíblia. Gente, muita gente amando isso aqui. Foque no de amarelo. Que é o garotão. Eu tenho uma mensagem. Mensagem pra você. Você já leu a Bíblia hoje? Hoje. Jesus te amo. João. Monteir dos separadosaco profundamente mal. Não. Mais uma差... Não. capacita número... Espacito. Oi. E são dois, ok. Então já consegui, já consegui o WhatsApp de um, já consegui evangelizar e agora chegou a missão que eu vou fazer um pouquinho medo de fazer, que é chamar a pessoa pra cá e ela ver que a Sandrinha Cacetete é isso aqui. Vou aproveitar esse aqui que tá chamando, eu vou conversar primeiro com ele. Fabrício. Vamos de Fabrício. Cadê Fabrício? Fabrício, 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 Fabrício. E vamos de Fabrício. Oi, boa noite. Quer ver meus peitões? Não, é peitão. Eu vou arrumar o forno pra botar aqui. Eu vou trollar ele agora. Ai, meu Deus. Eu vou sacanhar. Quer ver? Então você vai ver. Será que dá? Chama aí. 50 quilos de 100ml de casalado. Então vamos lá. Chamou, gente. Convite é realizado. Aceitou, aceitou. O que é isso? O que é isso? Mostrando isso Gente, eu ainda estou chocada com o que aconteceu Missão cumprida nas três Ele ficou puto Vocês viram que ele mostraram Vou botar um grande censurado aqui Mas eu consegui as três missões O que a gente não faz para poder fazer um conteúdo para o canal Gente, o vídeo foi isso Queria compartilhar com vocês que esse site ainda funciona Consegui fazer essa trollagem maravilhosa Espero vocês nos próximos vídeos Se vocês gostaram, comentem aqui se vocês querem o comeback da Sandrinha Cassetete aqui no canal Beijos e até o próximo vídeo